Don't make me tell you again Woo! La 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 Ay La 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 Que tu vai vir com a minha piroca de refém Novinha Vem 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 Senta na pica Senta na pica Senta na pica que faz neném Senta na pica que faz neném Senta na pica Senta na pica Senta na pica que faz neném Novinha Vem Senta na pica que faz neném Senta na pica que faz neném Senta na pica Senta na pica Senta na pica que faz neném Senta na pica Senta na pica Senta na pica que faz neném Faz neném Senta na pica que faz neném Novinha Vem Senta na pica que faz neném Vem pra cá fazer neném Que você vai se dar bem com a piroca de refém E aí E aí E aí E aí E aí E aí